Ajoelhado aos teus pés Quero te oferecer O meu eu, minha vida E todo o meu ser Pois no fogo do altar Já queima em mim A oferta pra Deus é Eis-me aqui Aceita-me assim como sou Queima todo o mal que há em mim Faz do mal um monte de cinzas Do deserto faz um jardim Quero te adorar Junto ao teu altar Quero oferecer O melhor de mim Quero oferecer A oferta melhor Pra que o mundo de fogo Esteja ao meu redor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quero te adorar Quero te adorar Fale com ele assim, meu irmão Aceita-me assim como sou Queima todo o mal que há em mim Faz do mal um monte de cinzas Do deserto faz um jardim Quero te adorar Quero te adorar Quero crecer Quero crecer A oferta melhor Queima todo o mal um monte de cinzas Queima todo o mal um monte de cinzas Queima todo o mal um monte de cinzas Queima todo o mal um monte�� Quero te adorar 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 Aceita-me assim como sou Fale aí com Ele, meu irmão Aproveita a oportunidade Deixe Jesus maravilhado De boca aberta com o Seu louvor Como fez o centurião de Canfanaú Que teve uma fé extraordinária Que deixou Jesus maravilhado Deixe Jesus maravilhado nessa noite Através do Seu louvor Através da Sua fé Aceita-me assim como sou Queima tudo O mal que há em mim Faz o mal Um monte de cinzas Do deserto Faz um jeito Louve a Deus Quero te pôr Queima tudo Te pôr Deixar Amém Queima tudo Te pôr Quero oferecer a oferta melhor Pra que o muro de fogo esteja ao meu redor Oh, esteja ao meu redor Adore igreja Venho te anular Venho te anular Venho te anular Venho te anular Uma salva de palmas bem forte Venho te anular Venho te anular Obrigado.